E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. Fique agora com um vídeo de 360 graus, miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esta linda miniatura Volkswagen Kombi, na escala 1.24 da marca Salvat. É uma miniatura muito rica em detalhes, uma pena ela não abrir as portas, mas é uma miniatura muito, muito bem trabalhada. Esta miniatura, quando lançaram, ela veio nas bancas de revista, você adquiria a revista e vinha junto à miniatura. Eu não vejo a hora de personalizar esta miniatura, então fique mais um pouco com essa linda miniatura em 360 graus. Valeu galera, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. E aí, é seu like, Y. E aí, shouta a Loza for this one. Let go, let go. Let it go. Hello, it's the youngin', no need for introduction, but I say there ain't many ways just to irritate these busters. No, I'm not conceit, maybe just a little cocky, but I swear I got a reason, these women won't get up off me. Little homie, what you mad for? Don't hate the player, hate the game that I'm playing for. I'm just trying to be...